Você acha que Deus iria deixar isso para um homem sem o Espírito e sem a palavra? Iria deixar esses homens receberem a glória? Deus revelou tudo para os seus profetas e os seus profetas, por sua vez, explicam as coisas do Senhor através do Espírito e a glória que é devida a Deus, os profetas dão para Deus. E Deus faz com que os homens honrem uns aos outros entre o povo de Deus. Alguns têm o dom da sabedoria, outros têm o dom da palavra, outros têm o dom para isso e dom para aquilo. Então, as pessoas mutuamente se edificam e devolvam, devolvem a glória para Deus. Agora, por que Deus deixaria essa honra, essa gravidade que tudo sustenta e tudo explica, ser explicada por Isaac Newton e por Albert Einstein? Eu sei o que você pode estar pensando. Luiz, tem muitas coisas que os homens criaram. Carro, avião, tecnologia. E você acha que existe glória nisso? Se existisse glória nisso, essas coisas não formariam esse mundo que nos deixam debaixo de escravidão. Essas coisas das quais, até a câmera que eu estou usando, não vão existir no milênio. Essas coisas Deus deixou o homem criar. E não pense que o homem estava criando isso inspirado pelo Espírito Santo. Deus usa essas coisas para divulgar a palavra. Mas não pense que foi o Espírito que estava inspirando o homem a fazer essas criações. E eu não estou falando disso. Eu estou falando da criação de Deus. Quem explica a criação de Deus somos nós, irmãos. Não é coerente, irmãos, ficarem admirados por mentes como de Isaac Newton e Albert Einstein. E assim, esses homens são loucos e contradizentes e foram usados pelo diabo para manipular nossa mente, para nos tornar contraditórios, pessoas que não dão valor ao que estão lendo, para fazerem com que céticos não creiam na palavra de Deus. E os cristãos que continuam crendo como a escola e a ciência ensinou, se tornem cristãos contradizentes. Nos tempos de Moisés, nos tempos dos juízes, nos tempos dos reis, vamos pôr aí o rei Davi, um homem com a mente brilhante na palavra de Deus, homem de guerra também. No tempo de Salomão, rei de paz, homem sábio, muitas maçãs caíram das árvores, muitos figos caíram. E nenhum deles, pela luz da palavra de Deus que nos revela tudo, não teve a mesma ideia que Isaac Newton, que Albert Einstein, para explicar a gravidade e a teoria da relatividade. Por que nenhum deles pensaram, Senhor, por que caiu? Por que não subiu? Oh, por que cai e não sobe? A gravidade! Sabe por que eles não pensaram isso? Porque isso não contém na Escritura. Porque eles eram homens que tinham a mente na palavra de Deus, na lei e no Espírito. Escreveram coisas maravilhosas. É óbvio da natureza que as coisas, quando você joga, elas caem. E não que elas sobem. Porque senão, todo o céu estaria coberto de objeto, quando algo escapasse da nossa mão. Lógico, né? Você não gostou dessa explicação, né? Você prefere as filosofadas de Isaac Newton e de Albert Einstein e da NASA? Prefere linguagem filosófica, né? Então, eu volto a perguntar, por que Deus daria glória e honra para esses homens? Por que isso não foi revelado pelo próprio Senhor, como ele tem de costume fazer no seu padrão de revelação das Escrituras? Isso não seria uma coisa magnífica? Seria gravidade um Deus que sustenta e explica tudo e calcula tudo? Você pode dizer, não é um Deus, mas é o poder de Deus, Luiz. E se é o poder de Deus, por que ele não revelou esse poder para ser explicado pelos seus profetas? Irmãos, eu tenho 100% de convicção nisso que eu vou falar. Não há nada que Deus fale ou deixe de falar, faça ou deixe de fazer que não tenha sentido. Toda a criação, se eu fosse ler Gênesis agora para vocês, abre aspas, vocês que assistiram o estudo do querubim decaído e viu todas as maravilhas que tem ali na criação de Deus, entende, vai entender muito bem o que eu estou falando, fecha aspas. Toda a criação de Deus tem um sentido. Tudo tem um porquê, literal e muito mais espiritual. É assim, muito mais, eu quis dizer, muito mais importante no sentido espiritual. Existem razões, explicações lógicas. Qual é a razão para Deus ter criado um mundo redondo, fazerem os homens andando do lado como formigas, fazerem as águas do oceano ficarem cravadas do lado de uma terra, girando a 1.600 por hora? E sustentado pela gravidade que não foi revelado pelos seus profetas? Explica para mim, nos comentários, qual seria o sentido disso. Seria a única coisa que Deus não quis explicar. Deus não faz nada sem sentido. Nada. Seria mais ou menos assim, irmãos, como se Deus tivesse criado a sua revelação e revelasse ela, o sentido dela para os seus servos e profetas e apóstolos, mas deixasse a revelação incompleta. A parte mais importante que daria o sentido para todas as coisas, para a gente compreender o porquê dos porquês, porquê as coisas não caem, não vão para o lado, porquê a terra girando, os prédios não desabam, as águas não caem do oceano, porquê os homens não flutuam. Então, a parte mais importante é que Deus deixasse para Isaac Newton e para ser aperfeiçoado por Albert Einstein. Faz sentido isso para você? Tem alguma coisa semelhante assim na Bíblia? Então, irmãos, eu não li nenhum texto. Se eu fosse ler texto, você iria ver que essa coisa de gravidade é mais maluca do que você possa imaginar. Isso eu vou fazer em outros vídeos. E a minha resposta final é, eu não creio em terra redonda, jamais. Não acredito em fotos de NASA, não acredito em nada que venha da NASA, não acredito na ISS, não acredito em nada do que eles falam. Eu acredito puramente na palavra de Deus. Retrocede alguns séculos atrás. Apaga toda a memória de fotos que você viu, apaga o que você aprendeu. Suponhamos que hoje nós tivéssemos somente a palavra de Deus. Como você iria imaginar a terra? Não teria como, Luiz, porque não teria NASA para explicar para a gente as coisas? Você iria imaginar uma terra redonda e a gravidade e as coisas girando e toda essa maluquice? Você não iria imaginar nada disso. Você iria meditar no que Deus falou para a gente. Tem águas no céu. Isso está escrito na Bíblia. Tem águas no céu. Estão presas em comportas. Tem no livro da lei. Se você gosta do livro de Enoque, tem no livro de Enoque. E por que a NASA não mostrou nenhuma fotinha disso? Se existem centenas de satélites, por que elas não mostram pelo menos 10? A verdade é que o homem nunca saiu desse céu. Essa é a verdade. Não está convencido? Não tem problema. Pode usar a sua linguagem filosófica, a gravidade que tudo explica e tudo sustenta, para explicar o planeta Terra. Mas eu prefiro ficar com a lei de Deus e com as coisas coerentes que eu acabei de falar para vocês no vídeo. Tá bom, irmãos? Essa é a minha opinião. Espero que vocês respeitem. Porque eu respeito quem cria na Terra Redonda. Eu cria. Eu acreditava assim. E para mim não fazia o menor sentido se é ou se não é. Não tinha despertado para isso. E tem pessoas que estão nesse tempo. Não estão despertas para essas coisas porque elas não têm a mente aberta para se fazerem perguntas sobre essas coisas. Mas graças a Deus eu cheguei a esse entendimento. Fiquei muito feliz. Vou falar para vocês que eu fiquei muito feliz de descobrir isso. Tem pessoas que acham que isso não muda nada. Mas eu acho que muda absolutamente tudo. Porque a minha admiração não vai para Albert Einstein, nem para Isaac Newton, não vai para a ciência, não vai para a NASA. A minha admiração vai unicamente para a palavra de Deus e para a lei dele. Sabendo que ele tem o sentido de uma razão de ter criado a Terra da maneira como ele criou, para todas as coisas ele tem um sentido. e não existe sentido para a Terra ser redonda, girar a 1.600 km por hora, reter as águas no oceano e calcular o peso de todas as coisas. Não existe sentido para isso. Tá bom, irmãos? É isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um assunto que eu não falo muito no canal, mas eu posso estar falando para vocês. Deixe os seus comentários, deixe o seu like também, compartilhe o vídeo no Facebook, ajude o canal. Deus te abençoe. Até os próximos estudos. Deus te abençoe. Deus te abenço. Legenda Adriana Zanotto